Fala, galera do canal Aquarismo Sem Mistério! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Antes de mais nada, segue a gente lá no Instagram, Aquarismo Sem Mistério, e tem um recadinho pra vocês. Hoje a gente vai falar de hipossalinidade é diferente de banho de água doce. O foco é pra aquário marinho esse vídeo. Mas antes, eu queria falar pra você o seguinte, curso aquarista de sucesso Água Doce, link do curso aí na descrição do vídeo. Então, galera, se você não faz parte de Água Doce, vai lá. Marcos, o que eu vou aprender nesse curso? Tudo sobre aquarismo, tudo o que você precisa, com mais de 40 módulos, que vai do básico ao avançado, você vai conseguir montar qualquer aquário de Água Doce, sabendo o que está fazendo. E se você for aluno de Água Doce, você vai participar do nosso grupo VIP no Telegram, e assim que sair o de marinho, que está no forno, você já tem automaticamente 50% de desconto no curso aquarista de sucesso marinho, pra montar qualquer aquário marinho. Beleza? Quero falar pra vocês também da mentoria aquarista de sucesso. Essa mentoria é um grupo meu no Telegram, onde você vai clicar no link aqui embaixo, escrito mentoria aquarista de sucesso, e você vai ter a mentoria durante um ano. A mentoria, ela vai funcionar durante um ano, de segunda a sexta, onde vocês, mentorados, terão diretamente um canal comigo, como se fosse um SOS, onde você pode tirar dúvida, pedir dica, Marcos, estou com um problema aqui de doença, Marcos, estou com isso, Marcos, qual filtragem você me sugere? Então, entenda essa mentoria como um suporte direto que você tem comigo. Além disso, nesse grupo do Telegram, você, caso faça parte da mentoria, você vai ter duas lives por mês fechada comigo, somente pros mentorados, pra gente bater um papo direto, tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Então, aqui embaixo no vídeo, link do curso aquarista de sucesso, e link da mentoria. Beleza? Vamos minimizar a perda, e ter um aquarismo de forma consciente. Vamos lá agora. Marcos, quando a gente fala de água doce, geralmente, a gente faz banho salino pra eliminar geralmente o Odínio, ou pra eliminar mais facilmente o Iquitio. O Odínio, ele é mais difícil de você eliminar com banho salino. Então, normalmente, a gente usa mais isso pra Iquitio. Mas, ambos vão ser protozoários, que você pode, lembrando que a maior eficácia é pra Iquitio, dar o banho salino. Mas, vamos lá. Entende uma coisa. Aquário marinho também tem Iquitio. Aquário marinho também tem o Odínio. Então, entenda que o que vale pra tratar o Iquitio e o Odínio da doce não vale pro Marinho. Por quê? Porque se o protozoário, ele é de água salgada, você não pode pegar o peixe de água salgada e dar banho de água salgada. Não tem sentido você fazer isso. Você precisa gerar um estresse fisiológico naquele ser unicelular pra que aquele ser morra. Então, quando você pega um peixe de água doce com Iquitio e coloca na água salgada, esse protozoário, ele perde água, ele desidrata e morre. Então, agora, para e pensa. Quando eu tenho um peixe de água salgada, um peixe marinho com Iquitio, eu tenho que fazer o contrário. Só que entende uma coisa. O Iquitio e o Odínio no Marinho, muita gente deixa o peixe ficar com muito parasita. E aí o peixe para de comer, o peixe fica estressado, e aí às vezes o cara vai dar o banho de água doce e o peixe morre. Por quê? O peixe vai sair de uma densidade de 1025 salina pra água doce. Ela não é zero, mas é perto do zero. Então, se o peixe estiver muito debilitado de Iquitio e você der o banho de água doce, ele pode morrer. Porque você vai gerar um estresse fisiológico no peixe e como ele está debilitado, ele não vai conseguir equilibrar isso e morre. Então, pra você dar banho de água doce no peixe, o ideal é que você identifique a doença no início e o peixe ainda esteja comendo, saudável, pra que ele não morra com banho de água doce. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar a água doce, vai tirar o cloro dessa água, certo? Você vai pegar o peixe que está com Iquitio Odinho e vai colocar ele dentro daquela água doce com um compressorzinho de ar e vai deixar no máximo 3 minutos. E aí é muito comum o peixe ficar mole ou dar uns disparos, ficar de lado, mas de 2 a 3 minutos é tranquilo pra um peixe saudável com Iquitio tomar esse banho de água doce. Deu 3 minutos, você vai devolver ele lá pra quarentena. Marcos, mas o peixe com Iquitio estava no aquário principal, então, se você tirou ele pra fazer o banho, você não vai devolver esse peixe pro aquário. Você está tratando ele, você vai botar ele num aquáriozinho quarentena, perfeito? Você vai botar ele num aquário quarentena. Aí, no dia seguinte, você vai repetir o processo, vai dar outro banho nele de 3 minutos, beleza? Então, se funcionar, você deixa o peixinho na quarentena, repete esse banho por 3 dias e deixa ele na quarentena mais uma semana. Se não reaparecer os pontinhos, você devolve ele pro aquário. Então, o banho de água doce, ele tem um tempo pra sentado no peixe. O peixe pode ficar ali até 3 minutos. Mais do que isso, não é indicado e você vai dar esse banho aí 3 dias consecutivos. Tranquilo? Beleza. Marcos, eu dei o banho, eu dei o banho e não melhorou. Aí, você vai fazer um tratamento nesse peixe. Eu vou fazer um vídeo falando de como tratar esse peixe na sua quarentena. Você vai usar o sulfeto, né, ou sulfato de cobre. E aí, nesse aquário quarentena, o sulfato de cobre vai ser adicionado. Eu vou te passar como preparar, porque aqui no Brasil o produto não entra, tá? A Ciaquen até tem esse produto, mas ele não chega aqui. Então, eu vou te ensinar no próximo vídeo como preparar o sulfato de cobre na proporção correta. Você vai ter que ter um teste de cobre, porque durante o tratamento de 10 dias, a concentração de cobre tem que estar em 0,2 ppm. E aí, você vai ter que fazer o teste e manter essa concentração, justamente para que o cobre mate o protozoário, seja o ícteo ou o odinio. Então, eu vou te passar tudo isso num outro vídeo. Agora, vamos lá. Um outro processo que você pode fazer, tá? Para você conciliar com o banho de água doce. O que que você vai fazer? Você vai pegar a água do seu aquário, certo? E vai botar na quarentena, um aquário quarentena. Aí, o que que você vai fazer? Você vai remover metade dessa água que vai estar a uma concentração de 1,023, 1,025 de densidade. Correto? Então, preste atenção no que você vai fazer. Você vai pegar o seu peixe com o ícteo e colocar dentro desse aquário. Certo? O que que é a hipossalinidade? Você vai diminuir a salinidade do teu aquário quarentena. Então, olha só. Peguei a água do meu marinho, botei no meu aquário lá quarentenado. Vou tirar para ficar fácil para você. Encheu o aquário, você vai tirar lá um pouco de água. Certo? Aí você vai colocar água de filtro RO, água destilada. Tá? A água sem minerais. Filtro RO é o filtro DI. E aí você vai usar o refratômetro para medir a densidade. Então, se a água do teu aquário está 1,023, vamos botar igual o meu, 1,025. Eu vou tirar dois potes de água que está com sal e vou colocar dois de água de filtro RO. Vou medir a densidade. Marcos, caiu para 1,025, caiu 1 para 1,020. Beleza. Vai deixar ali o teu peixinho. Você diminuiu a salinidade. Vai pegar esse peixe, vai dar um banho de três minutos na água doce, botou ali. No dia seguinte, você vai tirar mais dois potes de água do teu quarentenário e vai botar mais dois de água RO. Vai medir. Marcos, caiu de 1,020, caiu para 1,015. Diminuiu mais a densidade e por salinidade. Você não vai diminuir de uma vez a densidade para não dar o choque no peixe. Vai pegar o peixe, vai dar um banho de três minutos. Devolveu. No terceiro dia, você vai tirar mais um pouco de água salgada e botar água RO. O teu objetivo é reduzir a salinidade para 1,009. Então, você vai sair de 1,025, vai reduzindo dia após dia até chegar a 1,009 ou 1,008. Vai manter aí. Certo? Quanto tempo o teu peixe vai ficar na hipossalinidade? Dez dias. E nos três primeiros dias a quatro, você vai dar o banho de água doce. Esse é o tratamento para ictio e iodinho sem usar o sulfato de cobre. Chegou no décimo dia e tal, não vi mais nada. Deixa mais cinco. Aí, olha só. Chegou no décimo dia, não tem mais ictio, não tem mais iodinho. O que você vai fazer? Você vai aumentar a densidade agora. Você vai tirar dois potes daquela água e vai botar dois do seu aquário principal. Você vai subir a salinidade até 1,025. Então, ficou dez dias tratando, faz isso, aumenta a densidade durante cinco dias. No décimo quinto dia, a densidade já vai estar igual do seu aquário, você pega o peixinho e devolve. Então, é tranquilo. Hipossalinidade aliada com banho de água doce. Marcos, não resolveu, não resolveu, você vai fazer o seguinte, vai manter o peixe na hipossalinidade e vai usar o sulfato de cobre por mais dez dias. Certo? Usou dez dias, terminou o tratamento, acabou o parasita, vai subir a densidade, até a mesma no seu aquário, devolve o peixe. Galera, espero que você tenha gostado da dica. tudo isso que eu estou te falando aqui vai ter no curso Aquarista de Sucesso Marinho. Eu estou no quadro explicando de uma maneira muito mais didática, você vai conseguir absorver isso muito melhor. Aqui é uma dica para você, mas o curso ele vai te dar mais de 35 módulos, não sei quantas horas de curso, cada detalhe no Marinho você vai ter suporte. E aí você fazendo parte do curso de Marinho, você vai estar no grupo VIP do curso do Marinho. Marcos, você tem alguma mentoria? Tem. Mentoria Aquarista de Sucesso, que não tem nada a ver com o curso. É um canal no grupo do Telegram fechado, você clica aí no link Mentoria Aquarista de Sucesso, você vai ter um ano de mentoria durante a semana toda, de segunda a sexta o grupo está aberto para você tirar dúvida de qualquer coisa, pedir help, pedir sugestão, comigo. Um ano de mentoria de segunda a sexta e aí esse grupo da mentoria eu faço duas lives por mês. A mentoria é dada somente por mim. Beleza? Deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações e segue a gente lá no Instagram. Seu comentário é importante. Vamos que vamos e fui Aquarista de Sucesso neles e Aquarismo Sem Mistério. Fui! Fui!